Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Osman, titular na última partida na vitória diante da Portuguesa por 2x0 na cidade de São Paulo. Osman, a primeira pergunta, como você avalia a sua estreia com a camisa do Botafogo e a sua função tática na vitória contra a Portuguesa? Cara, eu avalio com uma excelente estreia, por conta dos três pontos. E claro que o entrosamento vai vir a cada jogo com os nossos companheiros, mas estou muito feliz nessa primeira partida minha, conquistamos três pontos e esse foi o objetivo que a gente tinha quando saiu de Ribeirão. Quanto à função tática, eu sou profissional, então onde o Paulo quiser me utilizar, eu tenho que estar ali e tenho que fazer bem feito. Osman, você é jogador com vigor físico, se movimenta muito. De 0 a 10, como você está para esse início de temporada? Cara, estou bem, estou me sentindo bem. É claro que a cada jogo a gente vai melhorando ainda mais o nosso condicionamento e eu espero estar ótimo o quanto mais rápido possível para ajudar mais ainda a equipe do Botafogo. A próxima pergunta, Osman, o Botafogo volta a jogar quinta-feira em casa. O Paulo Baier já definiu para vocês qual o esquema que irá utilizar no jogo? Cara, a gente já vem treinando desde o dia 21, então a gente tem um esquema bem definido. Claro que temos um treino agora à tarde, onde ele vai definir, vai fazer últimos ajustes e o que ele falar, a gente tem que fazer o mais perto da excelência possível. E a última pergunta para você, o jogo contra o Palmeiras vai ter casa cheia e vai ser o primeiro contato seu com o torcedor do Botafogo, no estádio Santa Cruz. Isso gera uma ansiedade para causar logo de cara uma boa impressão ao torcedor? E como é para você enfrentar um time como o Palmeiras e com o Santa Cruz recebendo um grande público? Eu não falo nem ansiedade, eu falo vontade, porque sempre jogar contra o Botafogo aqui é muito difícil, então agora a favor vai ser muito bom ter esse contato com a torcida, contra um grande clube que é o Palmeiras, que na minha opinião é um dos melhores clubes que tem no Brasil, mas é a gente fazer a nossa parte, pensar no nosso jogo e eu tenho certeza que nós vamos sair com um bom resultado.